E aí, Valéria, gente. Ai, gente, eu acho que vocês já fazem ideia de quem que é mais brabo, né? Claro que a Valéria é braba igual cupim de vereda, gente. É braba demais, nossa senhora. É, né, amor? Bravinha. Isso, é. Gente, a primeira coisa é o amor. Ele tem que ser cultivado todo dia com diálogo, com carinho. A base de tudo. Que é a base de tudo. Então não é presente, não é viagem. É amor. É estar junto. E o respeito e o diálogo mandam em tudo. A gente aceitaria sim. Seria muito divertido nós dois juntos lá. A gente iria na hora, né vida? Iria sim. Você acha que ia ser baú? Eu acho, hein? E vocês? Top. Bom, eu de vez em quando... Claro, é isso, gente. De vez em quando eu dou uma roncadinha. Mas é pouca, tá? Agora ela não ronca, gente. Eu tento pelejar pra ver pra me filmar, mas só eu. Gente, a gente ama vocês que são nossos fãs, mas é muito. A gente tem muita gratidão por tudo que vocês fazem pra gente. Todo carinho, todo amor. A gente tenta agradecer o máximo que a gente pode, mas a gente sabe que é o mínimo. Então, a gente chama vocês demais. Não sentia ciúmes. Pelo contrário, eu sentia orgulho. Porque o Kaique fora, ele sempre me respeitou. Sempre me passou segurança no relacionamento. E lá dentro não foi diferente, gente. Então, a cada dia ele mergulhava mais do homem que ele é. Gente, a gente acostuma muito um com o outro. Então, geralmente, tudo que a gente faz junto, a gente gosta demais. É lógico, a gente gosta muito de viajar, a gente gosta muito de passear, a gente gosta muito de sair. Mas sempre junto. É tudo bom. É, gaios de pau quebrando, moto estralando, globo da morte, vaca pulando e cachorro latindo e vando. Vai que não bambina atrás não, meu patrão.